Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional que terá Rodrigo Moledo como titular diante do Curitiba, jogador que está à disposição do Mano Menezes e com isso o Inter com pouquíssimas dúvidas pra encarar o Curitiba. Jogo neste domingo no Couto Pereira e o adversário reclama da falta de tempo de descanso para encarar o Internacional e isso pode ser um trunfo para o Colorado no Couto Pereira. Paulinho, atacante do Bayer Leverkusen, cria do Vasco da Gama, pode pintar no Internacional em 2023. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos falar do Internacional então, atualizar as últimas do Colorado sem antes dizer que esse vídeo tem o apoio da OneFootball. Os melhores momentos das partidas, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, cinco minutinhos depois que o juiz encerra, você encontra no app da OneFootball, que é gratuito. O link está aqui na descrição do vídeo, você pode baixar. E tanto se tem Android, se tem iOS, você pode garantir o aplicativo que tem as últimas informações do mercado da bola, os jogos em tempo real e muito mais. Então, baixe o link que está na descrição aqui do vídeo. Quero começar falando, gente, sobre Rodrigo Moledo, zagueiro do Internacional. Foi tema do meu vídeo pela manhã, afinal, ele deixou o treino mais cedo contra nada, né? No treino da última quinta-feira, treino que eu acompanhei e hoje eu consegui algumas informações. O pessoal me informou que o Moledo só não participou da última atividade, um trabalho de finalizações, de cruzamento, por orientação da comissão técnica. Já estava meio acertado isso, né? Por conta de ser um zagueiro, né? O Moledo tem toda a parte física que ele está aprimorando, mas que ele não preocupa para encarar o Curitiba. Inclusive, hoje treinou normalmente no CT do Parque Gigante e será o titular do Inter ao lado do Vitão no jogo lá no Couto Pereira. Pelo menos é a tendência. A dúvida ainda segue entre o Wanderson e o Pedro Henrique. São duas possibilidades. Está muito mais para o Pedro Henrique começar a partida lá no Paraná. Com isso, o time do Inter bem encaminhado. Com o Kehler, Bustos, Moledo, Vitão e o René. O meio campo com o Johnny, Depena, Edenilson, Alain Patrick. E a dúvida entre o Pedro Henrique e o Wanderson. Repito, a tendência é que jogue o Pedro Henrique. E na frente, o Alexandre Alemão. O Internacional, gente, que vai ter uma vantagem física em relação ao Curitiba. É bom dizer que o Inter vai bem desfalcado para esse jogo. Já não conta com o Gabriel Mercado. Não conta com o Maurício. Não terá disposição no banco de reservas o Tyson e o Lisieiro. Os dois que levaram o cartão amarelo. E o Mano Menezes, inclusive, também não estará na Casa Mata. Ele que levou o terceiro cartão e não fica à disposição contra a equipe do Coxa. Porém, o Curitiba jogou ontem contra o São Paulo. Perdeu por 3 a 1. Teve uma viagem até a capital paulista. É claro que não há um desgaste tão grande assim. Mas tem o desgaste de ter jogado. O Curitiba correu atrás do São Paulo praticamente o jogo todo. E o Curitiba também tem os seus desfalques. Não vai poder contar com o Bruno Gomes. Não é porque ele é jogador do Inter. Mas me pareceu ontem, olhando a partida, que é o melhor jogador do Curitiba. Não vai ter à disposição também o Nathanael. Que é o lateral direito. Não é aquele. Aquele que está jogando no Havaí. Que é um bom lateral. 20 anos de idade. Inclusive, é um jogador para o Inter ficar de olho para o próximo ano. E não vai ter também o Matheus Cadorini. Que fez o gol de desconto lá no Morumbi. O Bosquilha. Isso é uma informação nova. O Bosquilha pode jogar. Porque o Bosquilha rescindiu o contrato com o Internacional. Geralmente, quando o Inter empresta jogadores para equipes de menor poderio financeiro. O Inter empresta até o final. Paga uma parte do salário. E a partir do tempo que acaba o contrato com o Inter. O contrato do Bosquilha com o Inter ir até o final do ano. Aí é uma outra negociação. Aconteceu com o Galhardo, por exemplo. Que não pode jogar contra o Inter. Com o Lindoso. Que não pode jogar contra o Inter. E que pertence ao Ceará. Mas o Bosquilha é um negócio diferente. O Inter não tem mais vínculo com o Gabriel Bosquilha. Então, ele pode jogar a partida do final de semana. Então, são dois desfalques. Mais um. Que é o Nathanael. Está fora da partida. O Guto Ferreira citou que o Inter é uma equipe muito intensa. De muita intensidade. E que isso pode fazer a diferença no jogo do fim de semana. Já que o Curitiba não vai ter tempo de treinar. O Curitiba jogou ontem. Hoje deve estar fazendo aquele trabalho regenerativo. Amanhã não vai ser um trabalho muito pesado. Porque é véspera de jogo. E domingo já volta a campo contra a equipe do Internacional. Enquanto o Inter jogou pela última vez um domingo. Contra a equipe do Botafogo. Lá no Newton Santos. Venceu por 1x0 o gol do Brian Romero. Então, são situações que estão sendo colocadas aí. Pelo técnico Guto Ferreira. Que inclusive é ex-técnico do Internacional. Quero falar sobre o mercado da bola. Afinal, o Inter está no mercado. Buscando situações. Por mais que o presidente não vá admitir de forma pública isso. Diz que quer manter o elenco mobilizado. Que não tem aquela história de que esse vai sair. Que aquele vai disputar a posição. Não. Ele não quer falar sobre isso de forma pública. Mas nos bastidores. O Inter, através do seu executivo William Thomas. Do Alessandro Barcelos, que é o presidente. Junto com o Dave Bandeira, que é o gerente de mercado. E o pessoal do Capa. Está procurando soluções visando a disputa da Copa Libertadores da América. O Inter deve entrar já na fase de grupos pela campanha que vem fazendo. Deve ser só uma questão de tempo. Hoje são nove pontos que o Inter tem de vantagem. Para o primeiro que está fora desta zona. E o nome que está surgindo nos bastidores é de Paulinho. Para quem não lembra do Paulinho. Até vou pegar maiores destaques dele aqui. O Paulinho é um jogador de vinte e dois anos de idade. Ele é cria do Vasco da Gama. E o Vasco sempre revela bons jogadores. E ele está no Bayern Leverkusen atualmente. O Bayern Leverkusen pagou cerca de dezoito, vinte milhões de euros ao Vasco em dois mil e dezoito. E o Paulinho não quer renovar o contrato com o Bayern Leverkusen. O contrato encerra no dia trinta do seis de dois mil e vinte e três. Curiosamente, né? O mesmo dia que encerra o contrato do Charles Arangues por lá também. O Paulinho, ele já disse que não quer renovar com o Bayern Leverkusen. E é um rolo que está se estendendo há bastante tempo, inclusive, né? Afinal, ele vem jogando muito pouco, né? Nesta temporada. Até aqui são cinco jogos e apenas cento e quarenta e nove minutos em campo. Nenhum titular, né? A princípio, tem um gol marcado na Bundesliga. Então, assim, é um jogador de muita qualidade, muito jovem ainda. A gente está falando de um cara de apenas vinte e dois anos de idade e com um potencial absurdo. Ele é ponto esquerda. E aí fica uma dúvida, né? Se o Inter, de fato, vai investir nesse jogador. Porque já tem dois, né? Tem o Pedro Henrique, tem o Wanderson. Não sei o que o Mano entenda, né? Que vai disputar o ano que vem com um esquema diferente. Colocando o Pedro Henrique e o Wanderson juntos. Não sei o que planeja o técnico do Inter para a próxima temporada. Mas a informação é do pessoal da Revista Colorado, que conseguiu contato com o staff do jogador. Que confirmou uma sondagem do Internacional, tá? E também de outros clubes. Como, por exemplo, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians e Vasco. Entre nós, né? Dos que tem aqui, a disputa talvez fosse com o Corinthians. Se o Inter, de fato, investir nesse jogador. São vários nomes que o Inter está mapeando, né? Já falamos aqui do Paulinho, do Jean-Lucas, do Ranieri. Jogadores que o Inter vai procurar para ataque e para meio campo. Em especial, é a tendência que aconteça. Beleza? Quero saber se tu já fez o teu palpite na KTO. A rodada do Brasileirão começa no sábado, com Palmeiras e Havaí. Para os mais otimistas de plantão, no primeiro turno teve Havaí e Palmeiras. O jogo terminou 2x2. O Jean-Pierre fez um gol de falta e empatou a partida. E o Inter, no primeiro turno, ganhou do Curitiba para o 3x0. Se repetir o primeiro turno, o torcedor colorado vai ficar feliz da vida, né? Vai conseguir diminuir a distância do Palmeiras, que hoje é de 8 pontos. Então, poderia diminuir aí mais 2 pontos, né? Iria para 6, né? Essa diferença com o confronto direto ainda na reta final. Teu palpite é em kto.com. Usando o cupom COLAR, você se cadastra e ganha 20% em freebet para brincar, né? Na kto.com, parceira aqui do Colar. Beleza, gente? Aquele abraço. Tamo junto. Tchau! Tchau!